Cara, foi muito bom. Chegamos na... Eu lembro que ela nunca tinha andado de avião. Aí eu falei assim, mãe, nós andamos de avião. Então ela, vamos de avião. Eu, é, de avião. Se ela andou de avião, ela... Tu é besta, né, meu filho? Tô acostumado. Eu, acostumado como? Se eu nunca vi. Eu tô 26 anos do seu lado. Nunca vi a Sandra mesmo de avião. De abé é isso. De avião é esse. É do Pedro Alves Cabral. Qual foi? Como é? Aquele lá que criou... Santos Dumont. Santos Dumont? É dele? Pedro Alves Cabral. Caralho, que cara bom. de história. Você veio que eu prestei atenção, Nael. Primeiro. E aí eu falei assim, cara, é isso. Bora. Bora, mãe. Relaxa, é tranquilo. Irmão, cheguei no aeroporto com essa senhorinha. Ela andando assim, eu olhava pra ela. Aí teve uma hora que eu olhei pro bolso dela. Tinha tipo um negócio avantajado no bolso dela, né? Uma bola. Aí eu mantido isso. Venda aí que tá no seu bolso. O que é isso? Venda aí, o que é? Ela que você quer limão. Eu falei, pra que é esse limão? Pra que é, mãe? Sem paciência, já eu tava. Ela que esse limão aqui é pra tu cheirar, pra tu não vomitar no avião alheio. Aí eu falei, é... Deixa eu te explicar. Eu sei que você não tem esse costume, mas nós do Nordeste é o seguinte. Desde pequeno, quando a gente anda de ônibus... Menino cheio de lombriga. Quando a gente anda de ônibus, de avião, de alguma coisa que a gente enjoa, a gente começa a enjoar, ficar enjoado, a nossa mãe ou dá alho ou limão pra nós cheirar. Porque quando cheira, já passa, entendeu? Então, desde pequeno, a gente tem essa culturazinha de passou mal, cheira limão. Passou mal, cheira limão. Aí ela levando limão pro... No bolso ainda. Leão, no bolso, aí eu... Falei, joga que você aí não mata agora. Aí eu falei, mas eu vou aprontar uma com ela. Eu lembro que a minha cadeira era na janela. Aí eu falei, mãe, senta na janela, que na janela é tão bom. Aí ela, eu tô acostumado. Eu, tá? Tá sim, tá acostumado. Tá, claro que tá. Mano, ela sentou na janela, bem aqui, ó. Sentou na janela, bem aqui. Bem aqui. Aqui é a janela. E eu aqui do lado dela olhando. Aí, vocês já andaram de avião, né? Já andaram de avião? Já andaram de avião? Já. Pronto. O avião, quando ele precisa dar uma ré, Né? Pra poder pegar a pista direto e ir. Irmão, ele ia... Meu amigo. Macho, ele ia aqui de ré. E ela, ó lá, ó. Todo mundo calado no avião. E eu olhando pra ela aqui. Ela, ré, fala alguma coisa, mãe. E ela aqui, ó. Eu acho que se der ré demais, Rai, bater nas casas. Falei, mãe, calha sua boca, mãe. Calha sua boca, a senhora tá falando no alto. Ela, menina, Rai, bateu esse negócio. Eu falei, mãe, calha a boca. E ele vai assim de ré, é? Eu falei, a senhora não tá acostumada. É, mãe. Ele vai assim até São Paulo. Ela, não. Eu falei, é não, mãe. Calma. Ele vai pegar um impulso. A gente vai decolar. Calma. Mano, o bichão decolou. Cara, tu tá ligado que ele passa uns 15 minutos assim, né? Primeiro ainda... Ô, irmão. Aí eu via... Aí eu via... Arranca, você já corre. Aí eu via metade da minha avó indo embora, viu? Um derramezinho de leve. Ela aqui... Que é isso, meu filho? Apagando de um lado assim. Eu falei, calma, mãe. Calma. Não é nada não. Calma. A senhora vai sentir a pressão agora. Chegou lá no alto. Bicho, um zominho. Ela... Rapaz, chega a estar com as pitombo doido desse tamanho. E ela esfregava essas pernas dela. Que ela... Eu pensava assim, o que foi? Mãe, tá faltando sangue. Ela... Não, meu filho. Eu não tô sentindo, não. Ela é o raro efeito, mãe. Calma. Calma. E ela olhava assim. Aí desligou as luzes, né? Porque era de noite. Desligou as luzes. Tava todo mundo em silêncio. Só o... O piloto, eu acho que ela tava no terceiro sono. Deixou na automática e foi embora. Irmão, um silêncio total. Ela olhando nas casinhas. Porque fica tipo umas casinhas, né? Bem pequenininha. Você enxerga bem pequenininha. Só as luzinhas. Sim. Ela solta essa frase aqui. Ela... Meu filho, se isso aqui cai, mata todo mundo, né? Defende. Fica aí na água. Altão. Que porra de água. Você tá louco, é? Igual os caras do Lost lá. Tu já deu um tibum numa piscina de peito? É. Pronto. Não dói? Imagina 75 mil pés? Irmão. Aí eu rio demais dessa mãe, pô. Mãe, cara, eu só sei que nós chegamos no SBT. Foi uma coisa sensacional, mano. Aí o cara foi buscar nós, tá ligado? Entramos lá. Meu irmão, tudo de SBT. Era tudo de SBT. O portãozão gigante. Na hora que o portão abrir, ele faz isso aqui, ó. Te juro. Eu te juro que eu escuto. Ó, ia, mas bicicleta. Era pulsado, né? Só porque eu não tô perdendo atenção, né? Safada. Tem que aproveitar, né? E aí eu cheguei lá. Tinha um estacionamento, mano. Um estacionamento pra cada funcionário. Ô, caramba. Um estacionamento pra cada... O estacionamento do Silvio, eu fui lá, né? Cheguei lá, mas eu incorporei na mesma hora. Olha só que coisa. Mas você pra cá, olha só. Fiquei logo assim. Do lado do Silvio tinha da Aracinha, tá ligado? Ela sai, você já adquiriu a tua... Aquela mulher vai morrer ao vivo. Tu vai ver, tu vai ver. Se a Top 10 não tá funcionando com ela, macho. E aí eu prestei atenção aqui e dali. Uma coisa que eu observei. O Silvio Santos, ele tá tarado, tá? Preste atenção.